Olá companheiras e companheiros do Boa Jesus do Norte, minha especial saudação a todos vocês. Hoje estou aqui no loteamento Grande Vitória para falar principalmente sobre o assunto de habitação. Para início de conversa eu gostaria de colocar que esse loteamento aqui começou todo errado. Na época de 2004, o atual prefeito, em sua propaganda enganosa, prometia lotes urbanizados nesse loteamento. E não fez nada. Hoje o que se fez aqui, há várias obras irregulares. Nós temos essas casas que estão aqui totalmente irregular, não sei se é irregular, mas fechada como vocês estão vendo aí. Aqui tem uma unidade fechada, não está ocupada e com pessoas aí dependendo de uma habitação para morar. Nós tivemos casos aí atrás de uma família que teve que morar lá alguns dias, lá na capela mortuária, porque não tinha casa para morar. Nós sabemos que o déficit habitacional de Boa Jesus do Norte é grande, principalmente a que eu chamo de dupla ocupação, a co-habitação das famílias. Tem casas aí que são ocupadas por duas ou mais famílias. Então, esse assunto de habitação é um assunto sério, que no meu governo eu vou dar uma prioridade total para a habitação do contingente já determinado pelo Estado do Espírito Santo, que está em torno de 250 famílias. Esse vai ser o nosso programa de governo de habitação e depois nós vamos falar mais tarde sobre os detalhes desse programa. Nós sabemos que existe muita coisa que está errada em Boa Jesus do Norte. Eu venho dizendo isso há muito tempo e nós vamos consertar isso, nós precisamos consertar isso. Então, no dia 2 de outubro, eu peço o seu voto para o 27. Vamos votar no 27 para nós melhorarmos as nossas condições de vida, melhorarmos a nossa qualidade de vida em Boa Jesus do Norte. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.